Amém, 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 amém. Senhora. O que acabou de acontecer? Chegaram umas fraldas bem esquisitas. Shhh, não fala alto. Ok, chegaram umas fraldas bem esquisitas. Umas fraldas? Sim. A gente tá esperando um pacotinho bem legal. Uhum. Fraldas ecológicas para o Pedro. Exato. Só que chegaram outra coisa. Vamos lá ver. Não acredito. Adivinha, galera. Adivinha. Uau. Ela não vem desmontada. Ela vem desmontada, sim? Sério? Sim, ela vem desmontada. Meu pai chegou. Chegou a bicicleta da mulher. 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 E por que estamos falando assim em segredo? Não, porque o Pedro tá dormindo, mas ele tá dormindo lá em cima do apartamento. Não quero que acorde. Presente do homem. A bicicleta chegou hoje segunda. No sábado vamos montar ela. Vamos olhar. No sábado verdade. Escambau. A gente vai fazer um unboxing da minha bike. Ai meu Deus do céu. Ela é tão linda. Tão linda. Vocês vão ver. Ela é vintage. Ela veio da Itália. Porque me... Eu amo Itália. Sim, sim. Vamos apoiar nossos italianos. E a gente vai fazer um unboxing agora e montar a bike. Que eu vou mostrar pra vocês. Não é negão? Sim, senhor. Tá feliz? Claro que sim. A sua carinha e a felicidade é tudo o que eu preciso. É lindo. Então, bora trabalhar. Tá bom, senhor. Fizemos uma pequena mudança de ambiente. Porque acho que aqui vai ser mais legal. Fazer mesmo que tá um frio do cacete. Bicicleta, canelinha. Não sei por aqui. Ah, aqui deve ter algo para montar a cesta. Aqui na sacola. A minha cestinha. Ai, eu vou encher ela de flor. Decorar bem linda. Tamanho bem legal, né? Cabe o Dionísio aqui dentro. Ela vem montada. Ela vem montada. Que maravilha. Olha que linda. Só não sabia quando montada vinha. Aham. Olha só. Aqui, a gente pagou 299 a bike. Mais 49 de entrega. E 10 euros. Buzininha ali. Faz pim, pim, pim. 14 de entrega. 372 euros. Esta belezura. Linda. Maravilhosa. Ai, que coração. O que precisa ser feito agora, Nego? Já que ela tá praticamente montada. Ela vem praticamente montada. Todas as coisas que tem que ser feitas. Em princípio. Apertar aqui. Porque este carro está solto. O pneu está solto. Ah, legal. Ok. Então, tem que apertar aqui. E tem que mover este carro para que fique levantado. Ah, para aqui para cima. Exato. Ok. Ele vai ficar aqui arriba. Legal. Posso tirar os plásticos? Pode. Olha que lindo. Minha veneta. Por quê? É nossa família. Ai, veneta. Primeiro plástico. Já vem com longinhas, ó. Pera, pera. E agora? Tiramos o pedal. Muito bem. Quer que eu coloquei a volta? Não. Ah, claro que tem que voltar de volta do outro lado, né? Porque o pedal veio embutido, ó. Tem que meter. Tem que meter. O que é que precisa fazer agora? Agora vamos tirar. Tem que tirar os plastiquitos. Os plastiquitos. Vamos tirar estas caras? Vamos. A roda é branca, mano. A roda é da cor da bicicleta. A roda é branca. Ai, que frio! O diamante tá congelando aqui. Espero que eu consiga poder dar uma voltinha. Porque a gente não tem a chave de cano daquela boca. Larga! Mas você consegue dar uma volta? Dá? Sim. Não é perigoso? Depende do que você vai fazer. Vai descer as escadas? Não. Vai voltar com tráucas? Ahn... Não sei. Dá para lá. Eu vou. Me curta. Na minha máquina nova. Na minha máquina nova. Na minha máquina nova. Na minha máquina nova. Já, 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 já. Ih, cadê meu capacete? Aqui, né? Capacete, nuva, luzinha. Yes! Agora nós vamos instalar o quê? A cesta. Hihihihihi. Como vão dar? Você viu os olhos antes? Aham. E o que deve ser? Aqui. Ah! Tem que abrir os freios! Claro! Um freiozinho. Aqui embaixo. Ah! Aqui embaixo fica bom. Aqui, já instalado. Agora vamos corrigir esse aqui. Era aí! Era aí! Agora você me aperta! Agora vamos ver se ficou correto. Agora sim! Ó! É aí! É aí! Está muito baixo esse banco, muller. Já, já, já. É aí! É aí que me atrapalou! E aí, me conte, qual era a sua primeira impressão da sua bicicleta? Gostei, ela tem bastante estabilidade, ela é bem forte, tipo, nem com esforços de andar Ela é linda, você tem que me ensinar como é que eu troco as marchas aqui, ela só virá E onde eu te ligam as lampadinhas? Então vamos procurar onde que se ligam as lampadas Sim, já contamos para vocês Olá lá, passeadora Olá, se você tem que me ensinar, eu conheço meu inferno que não se aguenta nada A ver, a ver, os freios, faz sentido terlos aí embaixo? Muito Sim, sim, sim Ah, como é que faz? Quer entrar? Sim Agora o porto para a música Vamos mostrar para vocês onde que ligam as luzinhas que já descobriu Ó, luz, que bacana Ah, que luxo E foi isso, gente, gostaram da minha bicicleta nova? Eu estou muito feliz, com certeza eu vou decorar ela com muitas flores para experimentar a primavera E logo a gente vai levar o carrinho com o Pedro aqui E a gente sair para passear depois de passar essa primavera de coronavírus Espero que vocês tenham gostado Deixa um like, beleza? Se inscreve no comentário que vocês gostaram E um beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau